O momento é de direta já, é isso o país na sua opinião? O momento é de direta já, o momento é de unificação e as outras etapas do processo de amadurecimento político e de participação popular, a gente vai vencendo a cada momento, a cada dia, mas é urgente que a gente se una nesse objetivo das diretas já, porque a gente não pode deixar o Brasil solto e o Brasil pertence ao povo brasileiro. Se os sistemas organizados estão quebrados, estão partidos, estão sem caminho agora nesse momento, é a hora do povo brasileiro dizer não, vamos juntar aqui, vamos todos aqui, vamos organizar isso e construir o processo democrático que está em processo, em construção, mas construir isso, responsabilizando-se pelos erros, responsabilizando-se pelos acertos, mas são os nossos erros, são os nossos acertos e a gente precisa dar conta dele, então o momento é de direta já. Como a população tem que se mobilizar em relação a essa causa? A população precisa vir agora, nesse momento, para o ponto de 100 reais a partir de duas horas da tarde, a população do Conde, nós já estamos mobilizando junto com as entidades da CUT, a CPT, as associações, alguns partidos políticos se unindo nesse sentido, então no município de Conde nós estamos com essa frente disponibilizando seis ônibus, que é para poder a população vir e imprimir também a sua participação, porque é nos municípios que está essa mudança, é nos municípios que está a possibilidade do Brasil se unir e fazer as mudanças administrativas e políticas que precisam.